Dia de luz Festa de sol E o barquinho é deslizar No macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção Nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Veja o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar Desmaia o sol E o barquinho é deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho é o coração Eslizando na canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma calma de verão E então O barquinho vai A verdinha cai E o barquinho é deslizando Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sol E o barquinho ao coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai e a tardinha cai O barquinho vai e a tardinha cai O barquinho vai